Bom dia, sejam bem-vindos a nossa aula de 1948. Eu vou mostrar uma dica bem legal no nosso curso RP Amarildos. Nós vamos fazer uma consulta e uma alteração e procura do cadastro de clientes. Estou aqui no IDEA 23, vamos vir aqui em duplicatas. Eu vou vir aqui e vou criar um botão e mais um botão. Esse botão será chamado de consulta e alteração. Vamos vir aqui no outro. Esse vai se chamar procura cliente. Agora com o botão direito e consulta, vamos em charge a estilo. Olha que legal aqui, ele tem um botão que é o estilo de um olho. Eu vou entrar agora na alteração da description e vamos entrar em style. No Caption, eu vou fazer o seguinte, no Caption. Olha que bacana pessoal, olha que ficou aqui um olho aqui. Muito legal, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou aqui agora no outro e vamos clicar em charge a estilo. E vamos escolher esse aqui, eu poderia pegar outro modelo. E vou agora clicar aqui. Eu vou clicar no Windows, copio o estilo e boto aqui. Agora eu vou vir em creation, static, vou colocar aqui. Botão direito, description, cliente e cliente. Aqui, ó. Aqui nós temos a parte do olho. Vamos entrar aqui com o botão direito no código. Vamos, a primeira coisa, botar externo, passo, win, form, cliente. Que é o que a gente vai procurar, tá? Load, wdl. Porque nós fizemos mais wdl, senão não precisaria disso. Ele está onde? Em cadastros. Wdl. Agora vamos fazer uma leitura. hred, sic, firte, cliente, vírgula, cliente.id, vírgula, edt, cliente.id. If a gafonte, se caso eu encontrei o que? O cliente, open, win, form, cliente. Agora eu vou botar o que? stc, cliente, igual a cliente, ponto nome. E vou retornar para o código. pdt, cliente.id. Vamos voltar aqui agora. Na nossa próxima aula, eu vou fazer o código da procura. Até porque a gente vai ter que fazer uma mudança lá no nosso cadastro também. Aqui, vamos clicar em receber. E vamos clicar em duplicado. Agora eu vou entrar na alteração. E vamos supor que aqui nesse cadastro eu queira ver os dados desse cliente. Eu vou clicar aqui. Vamos botar aqui a Marildo novo. Então, ok. Vigilário de gravar. Olha, já apareceu o meu novo. Então, isso é uma das novidades que você pode colocar no seu sistema. E o cliente vai ficar muito satisfeito. Compartilhe o canal Marildo com seus colegas e amigos. E dê seu like e seu joinha. Isso aí, valeu, até mais. Tchau, fui. Tchau.